Fala pessoal, e aí tudo beleza? Smacks de volta aqui. Essa é mais uma dica para ganhar dinheiro aí no GTA para quem está começando. Aqui é outro vídeo que faz parte do guia do milionário, o guia que você lançar no futuro. Antes de dezembro de 2023 ele deve estar saindo. Então galera, primeiramente vamos aqui na internet. O novo desafio contra o relógio foi adicionado no jogo. Então vamos aqui em viagem, transporte, vamos na loja que vende bicicleta. Essa bicicleta aqui, acho que tanto faz qualquer uma das duas. Eu vou pegar aqui essa preta. Você pode colocar em qualquer garagem. Não sei como é que essa bicicleta funciona. A gente vai testar aqui, aqui ao vivo mesmo. Aqui, ganha 52 mil por cada desafio completado. Eu sei que é complicado você ganhar 50 mil por uma coisa que vai te pagar mesmo. Mas é diário galera, então todos os dias vai ter esse desafio. Então numa vez só você já recupera o investimento. Então não é gasto à toa. Isso é muito bom para quem está começando. Ah, eu estou começando agora e eu não tenho o que fazer no jogo. Eu fico perdendo tempo. Então se aproveita e faz aí uma corridinha aí, de contratempo. Demora para entregar essa bicicleta aí. Eu estou no clube. O que você quer? Algumas ruas? Entregou ainda. Eu não gosto de ninguém jogar no meu telefone. Ela é um clube, mas eu não considero a gente... Tudo bem, eu vou voltar para o trabalho. Você está pedindo algumas ruas? Eu sou Johnny no lugar. Eu vou te encerrar. Está no caminho. Eu vou voltar para ele então. Não sei se você já descer. Ah, eu gosto de filo de alguém. Que. Eu jogo no computador, viu? Não estranho não. Essa parada é meio aleatória. Se você aperta a capa as lock, a capacidade de pedala é mais rápido. Deixa eu ver onde é. Eu já tenho uma bicicleta aqui mesmo. Vamos ver. Vamos aqui fazer o desafio. Vamos lá, rapaziada. Será que é difícil? E é dentro do esgoto ali. Como é que passa a marcha aqui? É, tem que prestar atenção para usar sempre o Bust, viu? Eu estou à toa aqui, não estou esquecendo de apertar. Não acho que vai ser tão fácil não, hein? Eu acho que não facilita não. Tomara que eu queimei a língua, vamos ver. Dá para você pedalar mais rápido, você ficar quicando com a bike também aumenta a velocidade. Só que aqui, vocês podem ver que o caminho aqui, ele é um caminho com água. E deve ter alguma resistência aí no terreno, né? Então provavelmente o ganho seria pouco, mas o jogo não é uma simulação da vida real. Então pode ser que funcione. não vou ser mais rápido. Eita que quase que acertava o Chifre, rapaziada. toda hora tem bush mano aí vai dar tempo bom vai dar tempo sim ae galera que primeira e aí todo dia vai ter esse bônus aí provavelmente na verdade você precisa de bicicleta né essa bicicleta aqui para fazer o desafio não dá para repetir em desafio some rapaz aí galera foi 52 mil aí na conta então tá aí mais uma dica aí guia do bilionário quiser seguir vai tá playlist aí vai no canal e procura playlist que vai estar lá a playlist do guia do bilionário lá vai ter várias dicas de farm rotina de farm várias coisas que eu vou estar apostando nessa playlist como este vídeo aqui valeu falou e até a próxima